Música Por enquanto temos o segundo melhor tempo do Q3 Música A temperatura dos pneus parece perfeita no momento Música Música Tem que acertar direitinho Tanta parte de dentro Porque se você errar a puxada Você vai sair lá fora na brita Vai sair daqui Perde tempo Eu perdi tempo nela Bom, ele só larga no agressivo Então ele vai Ele vai largar forte também Eu queria que você largasse bem Se você largar mal Eu vou ter que segurar Você não vai largar atrás de mim não Você vai largar atrás dele Eu vou largar por dentro Por dentro é o melhor Dá pra você até dar uma cortadinha ali Agora eu não sei Se eu vou agressivo ou cauteloso O agressivo é bom porque O agressivo é ruim porque se bater em você na largada já era Não fazer recuperação não Eu vou no cauteloso mesmo E vou sem tração mesmo Se liga no bruno que ele vai Que certeza vai tentar atropelar nós dois Não é, esse é o problema Ele tá de final duro eu acho Ele fez um 15 Vamos entrar na pista em breve Fique preparado Aquela coisa por fora é foda Ah, vamos lá Não, o bruno tá de macio eu acho Não, tá de dor Não, tá de dor Não, tá de dor Vamos ver se você consegue o segundo lugar E aí E aí Não, tá de dor 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 Tchau, tchau. 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 O carro atrás de você está a apenas um segundo de distância. Um segundo. O carro atrás de você está a apenas um segundo de distância. O carro atrás de você está a mesma. 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 Vamos lá. 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 Precisamos que você corra na faixa de 1 minuto e 19 e baixo, 19 e baixo. 3 segundos é a diferença entre você e o carro à frente, 3 segundos. Não estou correndo bem não, estou muito na casa de 19, nos treinos eu estava na casa de 18. 3 segundos é a diferença entre você e o carro à frente, 3 segundos. 3 segundos é a diferença entre você e o carro à frente. 3 segundos é a diferença entre você e o carro à frente. 4 segundos é a diferença entre você e o carro à frente. 4 segundos é a diferença entre você e o carro à frente. O carro está tentando aumentar a distância. Máximo do motor. Não esqueça de vir para os boxes. Máximo do motor. Deu uma volta toda para o Mix 3 e não consegui tirar nenhum setor do banco. Cuidado para não passar em cima da linha branca ao sair dos boxes, senão você vai ser punido. Não há mais paradas previstas. Cuide bem dos pneus. Você tem um pouco de combustível reserva. Nós podemos ligar o motor no modo mistura 3 se você precisar. Use a mistura mica. E aí Vamos lá. A iria voltar na minha frente, velho. Vou perder mais tempo com ele aí, meu. Amém. Amém. Tente reduzir a diferença do carro da frente, que atualmente é de dois segundos. Amém. 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 O que tem voz errou? Parece que rodou, velho. Estava 13 segundos na minha frente, está só 8 agora. O carro que segue a sua frente é da equipe Red Bull. Amém. 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 Achou que o carro atrás de você está dando potência máxima e está tentando diminuir a distância. Vamos lá. Vamos lá. Bandeira verde no setor 3. A pista já está limpa. Você tem uma vantagem de 3 segundos sobre o carro logo atrás. 3 segundos. A estratégia do carro que vem atrás de você é fazer uma perna curta. Ele acaba de colocar os pneus mais macios. Que excelente volta. Você está pilotando o melhor possível. É disso que precisamos. A estratégia do carro que vem atrás. A estratégia do carro que vem atrás. A estratégia do carro que vem atrás. Você tem 6 segundos de vantagem sobre o carro atrás. Vamos lá. Vai ser quanto em sua frente? 9 segundos. Tem um grupo de carros mais lentos à frente. Estamos aumentando a vantagem sobre o carro de trás. Quase 1 segundo por volta. Vamos lá. Vamos lá. Ah, meu Cristo. A equipe vai deixar os pneus vacios preparados para sua próxima parada. Se eu soubesse que ia ter vertical, eu tinha largado no agressivo. Na real, você está com quanto de combustível? Mais três. Então você está suave. Eu acho que o boss não está com tudo isso de combustível não. Mas ajuda. É menos voltas para me atacar. Quase que eu coloco duro de novo, Thiago. Ainda bem que nesses antigos dá para você mudar já dentro do box. É, dentro do box. Falei que agora o Bruno vai me babando. Já não tem muito combustível para gastar. O Bruno não ficou na sua frente. Ele não parou, não? Ele já tinha colocado macio, né? Para ir até o final. Ah, para ele se deu bem. Eu estava mais ou menos uns 14, 13 segundos dele. Porque ele estava 7 atrás do Cléuton. E eu estava 6 do Cléuton. Ele ia ter que tirar 13 segundos. Mas ia ter que andar que nem louco, né? É, naquela hora lá, naquela corrida que a gente fez. Eu voltei 11 segundos atrás de você. É. Mas só que eu larguei no Cléuton. Tinha muito combustível para queimar, né? É, agora vamos ver. Eu acho que ele não tinha esse tubo de combustível para queimar. Para ir atrás de você, né? É. Eu estava com mais um, né? Dá para dar umas 4 voltas. Mix 3. Aí ia aguardar para o final. Quando ele estivesse chegando perto, ia... Agora vai ser foda, hein? Cláuton 3º? Não, não. 5º. Já apareceu para mim, Cláuton 3º. Ele não tinha parado, eu acho, então. Ah, agora voltou na roda. O bom é que dá para tu atacar o boss agora. Talvez tu tenha mais combustível que ele, velho. Tenha mais tempo de Mix 3, velho. É, mas... O foda é que o Bruno vai atacar e vai atrapalhar. É. Ah, eu... Eu estou na posição do meu nível. Essa posição aqui, 4º. Tenho que segurar só o Cláuton. Será que vai entrar nessa volta? Será que vai entrar nessa volta? Acho que tomara, né? Mano, vai ser um inferno agora, hein? Já está piscando aí, meu. Alguém pagou propina para o Marcos, velho. Ah, não vou correr mais o campeonato não, Thiago. É o que, miséria. Não, não, velho. Esse bug aí me ferrou, velho. Não vou correr mais não. Que bug? Tinha um carro batido lá no meio dos boxes, lá em cima da linha branca. O meu carro foi, acelerou e estourou atrás do carro lá, velho. Ixi. Não quero mais coisa, só porcaria. Como assim, velho? Quase rodei. O carro está tentando aumentar a distância. Ele está acelerando com tudo e dando o máximo do motor. Nossa, o Bruno está lagado. Eita, boys. Bom ritmo, continue acelerando. Bom ritmo, continue acelerando. Bom ritmo, primeiro. Bruno tá muito lagado Sabemos? O carro de trás está a um segundo de distância, um segundo Agora você pode usar o BRF Seu ritmo é bom, continue assim O carro de trás está a um segundo de distância Podemos pensar em alterar para o modo mistura 2 nas próximas voltas O carro da frente está correndo na faixa de 1 minuto e 16 baixo Vamos tentar alcançá-lo Nossos dados mostram que o carro da frente está tentando economizar combustível Os seus tempos serão mais lentos que o normal Vamos lá 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 É disso que precisamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá O carro da frente está se distanciando Precisamos melhorar o ritmo Para começar a alcançar o carro da frente Precisamos de 1 minuto e 16 alto 16 alto Mas nem acabou O carro da frente está se distanciando Vamos lá 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 Vamos lá. Precisamos chegar na faixa de 1 minuto e 17 baixos se quisermos nos aproximar do carro da frente. Está perto deles, Thiago? Estou 3.7, mas vai aumentar porque acabou a gasol. Ele está virando 17 baixos. Tem que aproveitar essa briga deles e ir embora. Vamos lá. Vamos lá. Ah, quase errei, velho. São apenas 4 segundos de diferença entre você e o carro à frente. Continue forçando. Vamos lá. 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 Você deu sorte com essa briga aí dos dois e tu conseguiu dar uma escapadinha. E você tinha mais combustível que esse também, eu acho. É, eu acho que sim. É, eu acho que não vou fazer mais isso não. E aí, eu acho que não vai fazer mais isso não vai dar uma escapadinha. E aí, eu acho que não vai dar uma escapadinha.